Então temos aí um motociclista descrevendo o looping em um globo na morte. Muito bem, vamos analisar as forças no ponto mais alto da trajetória. Sabemos que um motociclista descreve uma trajetória de tal forma a tender a sair pela tangente naquele ponto. Muito bem, então o motociclista empurra o apoio, o globo, o globo empurra o motociclista. O planeta puxa o motociclista, o motociclista puxa o planeta. Ação em reação. Muito bem, então, como essas duas forças no ponto mais alto têm a direção do centro, ao somá-las, vamos obter a resultante centrípeta. Podemos trocar todas as forças que têm a direção do centro da trajetória por uma equivalente chamada resultante centrípeta. Já aprendemos isso. Muito bem, então a resultante centrípeta no ponto mais alto é a soma da intensidade do peso com a normal. Ou seja, MV² sobre R é igual a MG mais a normal. Mas agora observe, se queremos calcular a menor velocidade para que ele descreva o looping, devemos impor que no ponto mais alto a componente normal apenas naquele ponto torna-se a zero. Ora, basta você lembrar que se a velocidade for aumentando, a normal no ponto mais alto vai aumentando, porque a tendência de sair pela tangente aumenta, ele comprime mais o apoio. Se, no entanto, a velocidade for diminuindo, chegando ao valor mínimo, a normal diminui até o valor mínimo possível, ou seja, nula. A normal será nula com a velocidade mínima apenas naquele ponto, imediatamente após a normal volta a aumentar à medida que ele desce, tornando-se novamente zero quando ele passar por aquele ponto, mantendo as características da velocidade mínima naquele ponto. Então, temos que MV² sobre R é igual a MG. Adotamos que a normal seja zero. A velocidade mínima para descrever o looping independe da massa do sistema. Logo, a velocidade mínima é a raiz quadrada de RG. Substituindo os valores, R é igual a 1,5G é igual a 10, a velocidade mínima para descrever esse looping é de raiz quadrada de 15 metros por segundo.